Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês o Super Mario World do Super Nintendo. Se você for novo por aqui se inscreva no canal e deixe o seu like, bora conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.